Oi, vai agora papo sério, o que você acha que cagou no lixo? É, quem cagou no lixo? Você tem que acusar o agora. Tem que acusar? Tem que acusar. Eu acho que foi o Bruno. Eu também acho que foi o Bruno. Então eu acho que foi o Bruno também. Mas você tinha dúvida entre o Bruno e o Otis? Era essa a sua dúvida? Eu tinha essa dúvida. Eu também tenho. Ou uma dúvida também assim, ó. De fato, existiu esse tipo de cor? Porque e se alguém plantou essa história? É verdade. E de fato ela nunca existiu. Ninguém foi lá verificar a merda. É, porque não vimos imagens, entendeu? Mas foi a moça da limpeza que falou. Eu falo, pô, ela cagou no lixo. Ela pode ter falado pra dar uma agitada de noite. Ela ri pra caralho. Caralho, seria incrível. Eu ia gostar disso. Pode ser, deve estar rindo até hoje lá da gente discutindo.